Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus queridos tranquilos, eu sou o Hades e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como que vocês estão? Tranquilidade. Então, foi anunciado aí recentemente Mass Effect Legendary Edition, algo que inicialmente me deixou mega animado. Embora seja uma franquia da EA, o que eu posso fazer se essa é uma das minhas franquias favoritas? Infelizmente ela pertence à EA. Pois é, eu tenho que aceitar. Mass Effect é um jogo que eu não trago e não falo muito aqui no canal, até porque eu acho que é um jogo que não tem muito público. Eu já tentei no passado fazer um videozinho ou outro de Mass Effect e não deu algo muito certo assim. Mas, eu poderia dizer que é um jogo que está junto ali, por exemplo, como Dark Souls. Um jogo que eu amo, eu trago aqui no canal. E pra mim, tá ali, pau a pau com Dark Souls, porque é realmente uma franquia absurdamente incrível. Eu sou apaixonado por Mass Effect. Eu joguei dezenas de vezes os três primeiros jogos da franquia. Então, eu gostei muito. Eu entendo muito do universo de Mass Effect. Enfim, né? E o Legendary Edition foi algo legal. Eu achei interessante. Tipo, vai ser um remaster. Vai ter algumas melhorias. Mas, tem algo extremamente que me incomoda aqui. E, eu vou falar pra vocês. Se vocês puderem segurar e não comprar esse jogo, eu acho que seria uma boa, sabe? Mas, se a gente falar disso aqui, então, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando, PS5 ou Xbox Series X, se você quiser ganhar ou o valor desses consoles, acessa o meu link na descrição. Leia as regras pra você poder saber como participar. Puxa um banquinho, senta aqui do nosso lado e vamos conversar. Então, recentemente eu fiquei bem surpreso com o anúncio aí do Mass Effect Legendary Edition. Um jogo que vai vir os três jogos da franquia, o Mass Effect 1, 2 e 3. E, obviamente, já com todas as suas DLCs. A EA falou ali, a Bioware falou, que o trabalho, teve um trabalho pra melhorar, atualizar texturas, shaders, modelos. E deixar o jogo não reimaginado, mas trazer o jogo pra algo mais atual, mantendo a própria essência do Mass Effect. Então, obviamente, né, leia-se remaster, não é um remake nem nada do tipo. E foi interessante isso, porque realmente é legal. Mass Effect não é um jogo tão velho assim, né, ele é de 2010. Mas, que se você for ver algo pra nova geração, em que eles estão falando que vão trazer 4K. Provavelmente, né, nesses novos consoles vai ter um suporte a um FPS alto. Pra quem tem uma boa TV, por exemplo. Pode ser algo bem interessante. Até aí, tudo bem, né. Os gráficos parecem realmente estarem ali mais nítidos em vários pontos. Melhoria que você consegue ver de iluminação em alguns detalhes. Não é nada tão gritante, mas você vê que tem uma melhoria. Principalmente em questão de resolução. O que tá deixando o jogo bem mais bonito. E vai deixar o jogo melhor, obviamente, né. Como um remaster. É um título que eu poderia pegar aqui e falar agora. Gente, isso vale muito a pena. Porque se você não conhece, principalmente se você não conhece o universo de Mass Effect. Você poderia experienciar o jogo de uma forma ótima agora. Porque você já teria os 3 títulos com todo o pacote completo. Remasterizado, né. Com melhorias. Isso daí seria pomposo de se ver. Eu ia recomendar chegar e falar. Gente, vale a pena. Pega esse Mass Effectzinho aí. E entre nesse universo que eu amo. É maravilhoso. Eu amo as histórias de Mass Effect. Os personagens do jogo são simplesmente incríveis. Você se apega a cada personagem. As questões de escolhas. Impactos na escolha. E fora as escolhas que você faz. Que tem um impacto no jogo seguinte. Isso é algo extremamente fenomenal que a Baila faz. E é um dos maiores charmes de Mass Effect. Mas tem um grande porém. Por que EA? Não trouxe o jogo em legendas PT-BR. Não tem nada lá no site. Ele fala o suporte dos idiomas. Não tem PT-BR. Eles não traduziram o jogo. Não localizaram o jogo para o Brasil. E a gente está falando da EA. A EA localiza os seus jogos. A EA dubla seus jogos. E o próprio Mass Effect Andromeda. Ele veio com legendas em português. Então não é desculpa. Se fosse uma empresa que já é conhecida por não trazer um suporte PT-BR. Ok. Ok entre aspas. É menos pior. Mas uma empresa que já localiza os jogos. Não localizar o Mass Effect. É bem ruim. E o porquê que eu acho que isso é extremamente horrível. Principalmente para um jogo como o Mass Effect. Porque o Mass Effect. Ele é um jogo que tem um combate bom. Ele tem uma exploração boa. Mas é obviamente um jogo de muita leitura. É um jogo rico de história. É um dos jogos mais ricos de história. Que você vai jogar. Então você além de ter as conversas. Você tem todo o códex do Mass Effect. Que conta o background das histórias. As raças. Os planetas. Tudo esses códex. É algo extremamente importante de ler. Para você se encaixar no universo. E realmente ter a experiência total do jogo. E tornando isso totalmente inglês. Acaba afastando muita gente. Inclusive eu acredito que o Mass Effect. Como eu falei no início do vídeo. Não tem tanto público. Justamente por isso. Porque não é um jogo que você consegue. Mais ou menos jogar. E tipo. Deixar a história um pouquinho de lado. Não tem como cara. É um jogo que a história. É um dos principais fatores dele. Então. Isso realmente é algo bem triste. Né. E. Cara. A gente está falando agora. A gente está em 2021. Aí ele já traduz os seus jogos. E não trazer o Mass Effect. Traduzido no mínimo. Na verdade. Podia ser até dublado. Ia ser interessante. Mas se não trouxer traduzido no mínimo. É algo que. Não vale a pena comprar. Né. Eu sei que tem muita gente. Que tem esses argumentos. Falar. Ah. Mas é importante aprender inglês. Lá em 1990. Eu jogava com o dicionário do lado. Filho. Em 1990. Eu usava. Disque Man. Isso quer dizer. Que eu tenho que parar. De ouvir música no Spotify. Agora. É óbvio que não. As evoluções acontecem. E localizar jogo. Faz parte da evolução. Não interessa. Você jogava com TV de tubo. E com gráficos ruins. E tudo em inglês. As coisas evoluíram. Então você tem que exigir. As coisas com padrão. Da evolução. Isso não é. Desculpa. Para um jogo. Por exemplo. Né. Sair com gráficos. De Playstation 1. Quando essa proposta. Não é a do jogo. Então. Isso. Tem que. Tem que se adequar. Aos padrões atuais. E legendas em português BR. É justamente. Se adequar. Aos padrões atuais. As grandes maioria das empresas. Elas estão trazendo. Seus jogos com localização. Brasil. Embora o jogo seja caro. Tem um público grande. Dá dinheiro para a empresa. E inclusive. Ajuda. A divulgar. Mais o trabalho da empresa. Sabe. Porque. Não é aquilo. Tem muita gente que acha que. O povo que tem que fazer por onde. Eu vejo muita gente falando isso. Da Nintendo. Principalmente. O povo que tem que fazer por onde. Tem que mostrar. Ela tem que trazer o jogo para cá. Que eles estão interessados. Tem que comprar muito o jogo deles. Para eles verem que o Brasil está interessado. Quando que. É o contrário. A empresa que tem que. Trazer. O consumidor. Para os seus produtos. E trazer o consumidor. Para os seus produtos. É justamente isso. É. Localizar o jogo. É. Uma das coisas mais importantes. É você trazer o jogo localizado. Para aquele país. Você vai conseguir um público maior. E potencialmente. Até em próximos jogos. Da sua franquia. Você vai conseguir fidelizar. Um público novo. E isso é extremamente importante. E um jogo como. Mais effect. Que é muito texto. É. Algo essencial. E eu fiquei muito. Decepcionado. Em ver. Então é aquilo. Não recomendo. Comprar mais effect. Mesmo que você saiba em inglês. Talvez. Né. Se você quiser. Fazer isso em forma de um protesto. Ou usar as versões de Xperia aí. Só de sacanagem. Porque é uma sacanagem com a gente. Querendo ou não. Faça isso. E uma coisa que eu gostaria muito. De ver a galera fazer. É cobrar nas redes sociais. Entra lá no Facebook. Twitter. E fica falando. Cadê a legenda em português BR. A gente quer a legenda IPTBR. Mass Effect. A gente quer a legenda disso. É um jogo que precisa de muito texto. Para ler. Tem que ter a legenda IPTBR. E quem sabe. Aí mude isso. Né. Por enquanto. São essas as informações. Que a gente tem no Mass Effect. Eu achei que poderia ser. Pelo motivo de que por exemplo. Eles acabaram copiando e colando. Dos jogos antigos. Né. A questão de suporte de linguagem. Que eles já tinham. Esqueceram de adicionar o português. Mas tem em português. Mas eu vi. Que pelo menos na Steam. Né. O Legendary Edition. E o Mass Effect 3. Eles adicionaram no Legendary Edition. O suporte ao japonês. Que pelo visto. Não tinha no jogo anterior. Então. Eles adicionaram linguagens. Uma linguagem que foi o japonês. E não adicionaram o português. Então. Cobrem. Aí. Se vocês puderem. Cobrar a rede social. Falar. Igual aconteceu com o Ninokune. Né. Na época lá. Com a Bandai. Não. Não deu em nada. Mas. Vale a pena tentar. Né. Eu acho que é bom. Para as empresas entenderem. O público que tem. Então. Basicamente é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. É nóis. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. Abraços. E fui. E fui. E... 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 E...